No Distrito Federal, mais de 45 mil estudantes da rede pública voltaram às aulas hoje. O retorno escalonado acontece depois de quase um ano e meio de aulas online. Ao vivo, o Juliano Cartacho fala com a gente sobre isso. Ô Juliano, boa tarde pra você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde pra quem nos acompanha em todo o país. Depois de muita polêmica e discussão, a Secretaria de Educação aqui do Distrito Federal começou o processo de retomada das aulas presenciais na rede pública. Os alunos da educação infantil foram os primeiros. Acompanhamos os estudantes lá no Centro de Ensino Educacional número 1, que fica no Paranoá, cidade a 14 quilômetros de Brasília. As turmas foram divididas em dois grupos e, a cada semana, uma dessas turmas terá aulas presenciais, enquanto a outra ficará no modo online. No primeiro dia de aula, pouco mais de 170 crianças compareceram à escola. Eram esperadas pelo menos 350. A Secretaria ainda não divulgou um balanço das outras instituições de ensino. Mas a nossa equipe de produção conversou com vários pais. Muitos ainda não se sentem seguros em mandar os filhos para a escola. Estudantes com comorbidades ou necessidades especiais não precisarão voltar ao modo presencial, pelo menos por enquanto. Além disso, em algumas escolas menores, como as da zona rural, o governo autorizou o retorno de 100% dos alunos. A rede pública aqui do Distrito Federal conta hoje com aproximadamente 400 mil estudantes divididos em 686 escolas e 32 mil professores para tomar conta dessa turma toda. No final de julho, a Secretaria de Saúde promoveu um mutirão, Roberto, para a vacinação dos servidores que retornariam às aulas agora no início do mês. Ainda de acordo com a programação do GDF, já na próxima semana, voltam os alunos dos anos iniciais do ensino fundamental. A escala segue por semana até o dia 23 de agosto, quando os estudantes do ensino médio e educação profissional retomarão as atividades presenciais. Voltamos ao estúdio e, aos pouquinhos, vai voltando ao normal. Obrigado, Juliano.